Depoimento do representante da Pfizer aí no Brasil, hoje na CPI da Covid, revelou que o governo brasileiro sim recusou 100 milhões de doses, mais especificamente duas ofertas, uma de 70 milhões, outra de 30 milhões de doses de vacina, e mais do que isso, o Brasil já poderia ter começado a sua vacinação com a vacina da Pfizer, aliás, que tem a vantagem de ser dose única, em 2020. Poderíamos ter começado, como aliás, a gente já havia dito há muito tempo, mas agora você tem o depoimento oficial gravado, obtido em comissão parlamentar de inquérito, sob juramento de que foi feita a oferta para o governo brasileiro de 70 milhões de doses, depois de mais 30 milhões, e que nós já poderíamos ter começado a vacinar milhões de brasileiros, ainda em 2020, ainda no ano passado, quando sequer nós tínhamos a Coronavac, nenhuma vacina ainda estava disponível, a gente poderia estar na vanguarda de vacinação do mundo, e até o dia de hoje, a gente está chegando aí no final do segundo trimestre, poderíamos ter vacinado em mais de 18 milhões, 18 milhões de brasileiros, a nossa vacinação basicamente poderia, só com a Pfizer, isso sem falar de outras empresas, só com a Pfizer, a gente já poderia ter vacinado o dobro dos brasileiros que nós vacinamos hoje, imagina o crescimento econômico, imagina quantas vidas não poderiam ter sido salvas, caso a gente não tivesse um orangotango... Macaco! Olha o macaco! ...na presidência da república. Não é possível que ainda com esse depoimento, que eu vou colocar aí para vocês já já, ainda tem a gente que defenda, que passe pano para esse absurdo, parece um negócio que é bizarro, assim, faltam palavras para descrever o quanto isso é sádico, você deliberadamente recusar, porque você quer recusar, você quer fazer uma demonstração ideológica de força, de poder, sei lá que diabo de doença é essa, mas antes de continuar, eu vou pedir que você vacine em dose única, mantendo a dose aí em menos 12 graus Celsius, no botão de se inscrever aí no canal, que você passe aquela cloroquina com ivermectina, vitamina D e ozônio retal no sininho, para você receber as notificações direto do seu ozônio e com muita vitamina D. Muito bem, vamos colocar aí o vídeo do depoimento do representante da Pfizer aí no Brasil. Nós fornecemos o dia 14 de agosto, nossa primeira oferta, que era uma oferta vinculante. Essa oferta, em realidade, eram duas ofertas. Uma era de 30 milhões de doses, a outra era de 70 milhões de doses. Quantas doses teriam sido entregues até o dia de hoje, caso a primeira oferta contratual tivesse sido aceita pelo Brasil? 1 milhão e 500 até 2020, primeiro trimestre de 2021, 3 milhões, segundo trimestre de 2021, 14 milhões. Sumando os dois, estamos falando de 18 milhões e meio. Nossa oferta do 26 de agosto tinha uma, como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Todos os questionamentos e todas as respostas foram muito claras. O Brasil só não começou a vacinar em 2020 por uma negligência do governo Bolsonaro, uma negligência criminosa do governo Bolsonaro. Ele veio com a desculpa de que só poderia comprar vacinas depois da aprovação da Anvisa, quando ele firmou um contrato de vacinas antes da vacina de Oxford ter sido aprovada pela Anvisa. E ainda se embananou na diplomacia com a Índia, que fez com que a gente recebesse ainda os insumos atrasados, a vacina atrasada. Lembra daquele avião que o Bolsonaro mandou envelopar junto com o Pazuello para fazer propaganda de vacina? Eles que aliás tanto criticam o governador de São Paulo, o João Doria, por fazer marketing da vacina. Por mim, se o político faz marketing usando coisa boa que ele está fazendo, estou um pouco me lixando, está certo, tem que fazer mesmo. O político precisa aparecer, precisa de voto, precisa de popularidade. Que aliás, tanto o Bolsonaro como o João Doria estão apanhando bastante no quesito popularidade. Mas ele acusa, não acusa, aponta tanto o dedo, não sei o que, quer usar vacina de palanque, etc. Mandou envelopar um avião aqui no Brasil, atrasou o envio desse avião para fazer essa propaganda ridícula e no final das contas, sequer trouxe de volta esses insumos, essas vacinas que deveriam ter trazido. É sempre bom lembrar desse vexame, dessa história bizarra de você envelopar um avião, atrasar o envio para fazer propaganda e depois no final não tem envio nenhum. Ele queria fazer, ou seja, exatamente o mesmo, a crítica dele. O Doria não é uma crítica de mérito, de ideologia, sobre caráter, sobre moral. Ele é inveja, pura e simples. É ele que queria estar ali depois que ele viu que a vacina deu certo, que é popular, que todo mundo quer se vacinar, que ninguém caiu no papo dele, que sendo obrigatório, não sendo obrigatório, não interessa, o pessoal quer se vacinar para sair para a rua, para trabalhar, para fazer festa, sei lá, jogar Dota em lan house, para fazer o que quer que seja, ser feliz, sabe? Porque nós estamos precisando sair dessa tragédia e qualquer coisa, né? Qualquer pingo de esperança que você tenha, povô, tem gente que está até aí arranjando com morbidade para ser vacinado o mais rápido possível e conseguir sair dessa angústia, sair dessa situação trágica que a gente está vivendo e agora com provas cabais. É escancarado na cara, não é batom na cueca, é a loja da Rinodê inteira com propaganda da gente piscando de tudo, da maquiagem, do batom, do perfume, e está tudo jogado, escancarado, assim, que nem uma perua toda maquiada na cueca e ainda assim o bolsonarista fala o quê? Mas olha quem está apontando esse batom na cueca aí, quem está apontando o batom na cueca é o Renan Calheiros, quem está apontando o batom na cueca é o governador comunista, quem está apontando o batom na cueca outro dia, descompartilhei a notícia do Estadão, do tratoraço, do tratolão, do bolsolão, e aí veio o gado falar que o Estadão é comunista, meu amigo. Você pode questionar a credibilidade de algum jornalista do Estadão, você pode desmerecer ou desmentir uma matéria do Estadão no seu mérito por falta de jornalismo profissional, por militância política, agora falar que o jornal Estadão é comunista, assim, é de uma bizarrice, é de uma ignorância, é realmente de um sujeito que nunca pegou, parou para ler duas linhas no editorial do Estadão. Aliás, o jornal que mais bateu no PT durante o governo Bolsonaro, que, afinal de contas, é óbvio que todo mundo vai bater mais no Bolsonaro que no PT no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o governo. É óbvio que o poder é sempre muito mais criticado do que a oposição, mas ainda assim o Estadão sempre fez questão de deixar claro que há o seu posicionamento anti-PT e anti-Bolsonaro. Isso independentemente de militância e responsabilidade ou falta de profissionalismo eventual de algum jornalista do Estadão, que, sem dúvida nenhuma, eu já vi, já vi como já vi em Jornalista da Folha, como já vi em Jornalista da Globo, como já vi também jornalistas bons em todos esses veículos. Então, eu acho que dá para generalizar todos. E quando você vai falar criticar institucionalmente, ah, criticar a Folha, criticar a Globo, criticar o Estadão, tem que ser pela linha editorial do jornal, que é a posição oficial do jornal e a linha editorial do Estadão não tem nada de comunista. Pelo contrário, todas as agendas econômicas liberais do Estadão sempre fez questão de soltar a editorial a favor. Mas eu estou dizendo isso porque o sujeito vê lá o batom na cueca, vê lá a maquiagem na cueca, aí ele fala, quem está apontando para a cueca? Mas não está aí, mãe, a cueca, meu irmão. E aí, você está aqui, você é corno? Está aí o sofá aí que o seu esposo te traiu? Você está vendo? Tem imagem de câmera, tem depoimento. Você chegou, você viu pessoalmente, não acreditou, achou que estava sonhando, depois reassistiu a gravação, perguntou o depoimento, tinha uns vizinhos assistindo pela janela, todo mundo confirmou, sua mulher falou que traiu mesmo. O cara falou que te chifrou mesmo, que você é um cordudo, está arrastando o chifre no asfalto, e você vai lá e faz o quê? Você incinera o sofá, você bate no vizinho que viu, você arranca os seus próprios olhos, porque é culpa dos seus olhos de você ter visto aquilo. Não é possível que vocês não percebam, não vejam a realidade escancarada na frente dos olhos de vocês. É assim, vocês precisam procurar. Não é uma questão mais ideológica, não. Não é uma questão de inteligência. Não, 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 não. Porque todo mundo, do sujeito mais simplório, aquele de pensamento mais complexo, daquele que teve menos oportunidade da vida de estudar e se formar, para aquele mais inteligente, não existe justificativa razoável, baseada em fato, objetivo. E aí não interessa se você gosta de mim, se você não gosta de mim. Se você acha que eu sou ridículo, porque fiz TikTok falando da música do Cocoricó. Se você acha que eu sou comunista, porque você viu um vídeo satírico em que eu estava com a camiseta do OJTS, o boné da Kut, uma arma de airsoft para cima, se achando que eu fosse um guerrilheiro da MST. Você pode achar o que você quiser, que você não gosta de mim que sou japonês, você acha que eu tenho que voltar para o Japão. Aliás, se você quer que eu volte para o Japão, cara, por favor, me compre a passagem. Porque eu lembro que quando era para mandar os esquerdistas para Cuba, a gente oferecia a passagem, que nenhum deles aceitava. Agora, se você quiser mandar a passagem, por favor, eu aceito ficar uma temporada no Japão custeada por você, que você já está pagando a picanha de R$1.800 do Bolsonaro. Bife lá também no Japão. Financia também, você já está financiando o Bolsonaro, aplaudindo, achando gostoso. Pode mandar. Eu aceito esse sofrimento, esse martírio de passar um sacrifício em nome do país, um tempo sofrendo tanto. Por favor, se você puder, pode mandar um pix, manda o dinheiro no gabinete. Se bem que mandar coisa em gabinete, eu vou falar sobre presentes esquisitos que senadores têm recebido em um próximo vídeo. Mas, enfim, ignorem o mensageiro, olhem a mensagem, olhem o conteúdo, olhem o mérito, assistam, né? E aqui eu não estou falando nem de ler, porque ler eu já desisti, sabe? Eu sei que você não vai ler. Você não vai desistir, você jamais vai pegar numa bula de remédio, você nunca vai pegar num manual de, sei lá, de televisão na sua vida. Isso eu já desisti, cara. Eu já não tenho esperanças pra você, eu já sei que você está aí no nosso índice de, sei lá, de evasão escolar, de analfabetismo funcional, e que você não tem a menor intenção de mudar essa sua realidade da sua vida. Então, eu não vou ficar aqui sendo o Augusto Cury, falando pra você acreditar no seu potencial. Eu já não acredito mais no seu potencial de ler, de interpretar um texto escrito. Eu não acredito. Eu acho que cada dia que surge novo pra você, é um novo dia em que você pode ser derrotado, e que você pode sentir a sua ignorância te esmagando para uma vida cada vez mais amargurada, fracassada, enquanto você bate palmas com um sorriso amarelo, com um sorriso angustiado por dentro, mais ansioso, e bobo, e alegre por fora, aplaudindo o seu presidente da república bovinamente. Tá bom? É isso aí. Amanhã é um novo dia, um novo dia, novas derrotas. Só vai dar errado se você tentar. Não acredite no seu potencial. o vídeo académica. E aí é isso aí. É isso aí. É isso aí. 접ante